Música É isso mesmo, rapaziada Hoje vai ter, mano Uma festa clandestina Lá no Elite, meu parceiro Esqueça tudo Vamos partir pro Elite, então Se sabeiro e vamos acabar Com tudo lá, meu irmão Eu sei que essa festa clandestina é porque o Bruno me chamou E falou que o Renato não pode ficar sabendo Então o bagulho vai ser louco, meu parceiro Vamos acabar com tudo Mano, eu tô sabendo que vai muita gente, tem muito convidado Tá ligado? Então, mano Vamos lá acabar com tudo Fazer daquele jeito que nós sabemos fazer, né, sabeiro Que é acabar com o ambiente E, mano, vamos moer Vamos festar, irmão Rapaziada, agora é sério, mano Deixa muito like nesse vídeo Porque eu tô vendo que vai se ferrar muito, irmão Porque, mano É uma sabeira e ela faz muito Mas muito som, mano Ela é muito alta e vai acabar com o mundo Lá no Elite, véi Deixa o likezão e vem com nós, meu parceiro Vem com nós que o bagulho vai ser louco Bruno, obrigado por ter me chamado, mano Essa festa vai ser muito boa Ah, cuidado com o som Ah não, beleza, beleza Ah, beleza Tá chegando muita gente Ah, entendi Eu vou falar pro Boto ligar pra vocês, então Valeu O porteiro já começou a encrespar, hein Você viu? O Boto passou a lista O Boto é cúmplice, então, mano O Boto passou uma lista e já tem mais gente do que ele chamou Então, mano Bora, bora nessa Quando eu tinha desligado as luzes do carro Porque eu fiquei com medo do cara falar Mano, olha o som aí Mas mesmo com o carro todo desligado Eu acho que ele deve ter visto Esse som aqui atrás, ó Daí o cara já fitou, né Ele falou, ó Toma cuidado com o som alto pra não incomodar os vizinhos Mano, vai acabar com o mundo, meu parceiro Chama A multa vai vir pro Renato mesmo Que se lasca Vai acabar com a tua festa aqui, meu parceiro Vai acabar com a tua festa aqui, meu parceiro Vai acabar com a multa E agora? Não é pra muito? Não é pra tanto Mas pra médio pode Cheguei Pra batalhar com você ali Pode ir, cadê Tchau Esqueça tudo, meu parceiro Cheguei, quer saber, aqui agora Mano, olha o tanto de gente que tá aqui, velho Cê tá doido, irmão Mano do céu Cheguei, meu parceiro Mano Mano, onde que eu coloco esse carro? Chama, meu parceiro, ó Esqueça tudo Eu não vi o tanto Cheguei batendo o toco Ó que toco desgramado Quebrei ele, otário E aí, rapaziada, vamos acabar com o mundo hoje? Quebrei o para-choque do Silvio E aí, cê viu? Essa aveira é bruta, Fih, quebrou o toco E aí? Tá bom, nego Tá na boa? Tranquilo Deixa eu baixar o bicho Aí, meu parceiro, ó Meu Deus do céu E aí, mano, vamos levar a multa hoje ou não? Vamos É demais Hoje é para levar a multa e acabar com o mundo? É, parece que é Me chamaram, falaram que era um churrasquinho Olha o que que teve Não, o Bruno falou que é festa clandestina Bagulho louco Para acabar com o mundo mesmo Quebrar as coisas e magalhar tudo Fazer o som Vamos erguer? Vamos Fazer É, rapaziadinha, cheguei, meus parceiros Mano, vamos ligar o som aqui da bicha Ó Dozinho daqui também Que o som bravíssimo, irmão Tá na boa? Faz tempo que eu não te vejo, hein Bora, borracha? Bora, borracha? Demorou, então Nesse exato momento Bagulho louco Mano Meus amigos, vamos colocar a música agora Para se bagulhar Vamos movimentar Para amanhã, de ano só Se tirar muito alto, nós pagamos Meu amigo Tá com medo Maravilhoso 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 Mas eu acho que assim tá bom Um somzinho é ambiente É, tem que ser ambiente Não dá para levar o mundo, meu irmão É porque é condomínio Mano E o cara na portaria Mano, você acredita que o cara na portaria falou bem assim, ó Não aumenta o som Não aumenta o som O cara na portaria Já viu, já Já viu Mano, olha que festa massa, velho Vê se tá vendo aí tocando Oi, gente De boa? Como vocês estão? É só isso aqui? Mano, então É só isso aqui? Já levei um fumo na hora que eu cheguei Não, rapaz, para Esse carro balado aí com as músculas, né? Mano, esse carro é próprio pra mim É a nada É a nada E aí, rapaziadinha E aí? De boa? E aí, como você tá? Tá na boa? E aí? Seu otário E aí? De boa? Veaters Tá na boa? Sai daí, filho Sai daí, filho E aí, irmão Como você tá, irmão? Tá na boa? Bocadas Mano, quanta gente que tem aqui, meu parceiro Esqueça tudo E aí, rapaziada? Beleza? Tá na boa? E aí, irmão? Tá na boa? Dani, você só come, mano No vídeo inteiro, meu irmão Nós saí do vídeo de casa agora Como você tá comendo McDonald's? Boca, foi bem pra comer E aí? Bom? Bom? Oi, Nath Oi, homem Você só come também, né? Você não tá atrás, não, né? Você não tá logo Já tá aqui com a Dani, nós duas Ah? Sabendo que ela entrou de espiã aqui? Entrou de espiã de quê? Como assim? Dá uma observada Ah, dá uma observada Eu tô com todas as meninas, meu filho Eu vou saber O que é que eu tô acontecendo Você não me falou em nenhum momento Que vai numa festinha Eu? Uma arreboadinha Não é, foi de última hora Né, Bruno? O Bruno que chamou Aham, sei Você é convidado de quem, Léo? Eu? De quem que você é convidado? Do convidado Do Bruno, né? É O Bruno chamou lá e tudo E aí, irmão? Eu quero ser amigo de você hoje, mano Ah, hoje eu não quero ser um amigo Só no churrasquinho Hummm Dele, 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 Dele Tá ali, ó Onde eu passei Nossa, com hora Olha o indivíduo ali, ó Ele que conseguiu E aí, Bruno? Ai Bate, mano Você dominou, mano? Ah, mano Isso aqui é pra você, viado Obrigado, mano Oi, meu, eu씨 Beleza? Mas quanto tempo de trabalho você vê, mano? Faz tempo Eu viajei, viado Como foi aqui? Tava com saudade Esse grave é o que tá tremendo aqui? Esse grave é o que tá tremendo aqui? É É o seu É? Senhora, mas nem tá alto Pelo povo deve odiar, sabe-no? Mano, treme tudo, vei Treme É, eu tô E aí, Gordão Tem linguiça aí pra mim? Hã? Linguiça? Linguiça? Vem aqui do bolo. Vai Lomba! Vai Lomba! Vai Lomba! Vai Lomba! Mano, fuma aí que eu vou dar um oi pra rapaziada. Lomba, depois dá um franguinho pra mim, hein Lomba? Ô Lomba aí! Também é Libraão? Ei bebê! Essa turma do bebê! Oi gente, e aí? Bem? Ó, eu fiquei cantora viu? É mesmo? Aham. Vamos ver se canta então. E aí? E aí? Parece... De boa? Olá meninas! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Oi Sara! Oi Mika! Oi Dara! Cadê a Shirene? Oi! Nossa, a Shirene é frienta, né? Acho que eu vou meter todo mundo aqui nesse lugar. Quem não comentei... É que não tá aqui. E aí rapaziada! Olha o coisa ali! Mano, tem tanta gente que eu não tô nem vendo quem tá aqui. Mano! Eu não vi vocês! Eu sei, eu já vi que você tava querendo pegar minha carne. Safado! E aí Nego? Como você tá? Tá na boa? Olha a falteira! Chegou meu? Faldadinha! E aí mano? Tranquilo? Tá na boa? E aí pai? Como você tá? Vê esse neguinho aí? Isolado! Não precisa ver não, tá roubando a cena hein Léo! Bonito, né? Mano, seu top velho! E quando ergue tudo então, chega treme! Malu! Se nós ergue tudo nós é expulso do condomínio! Pô, na hora que eu cheguei, o cara do condomínio falou... Não perde o som! Fica baixinho, viu? De boinha! Ó, mas toma cuidado hein! Por quê? Cuidado, tem uma esperando ser ali ó! Ahhhh! Não aguenta! Vamos virar uma de costa pra outra! Bora! Toma no rádio! Dale! Toma no rádio, son! Não é minha, mas vai né? Tô nem aí! Tô nem aí! Mano! Tá da hora o rolê mano! Tá da hora o rolê! Olha isso aqui mano! Eu gosto de rolê desse! Ó o Jamie acabando com o mundo! E aí Nego? Tá na boa? Tô segurando pra ele! Mentira! É dele! O cara na portaria falou pra você ligar pra ele porque tem um monte de gente! Já liguei mano! Já liberei todo mundo! Sabe quem é o Renato? O Gordinho! Ó lá! Renato! Liberou? Liberou! Aí cara! Só acredita que o Boto falou assim pra mim! Fala! 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 Fala que tu é o Renato e manda liberar lá todo mundo! Eu liberei todo mundo! Eu juro por Deus! É sério! E aí ele falou assim... É velho! Nós somos uma família! Quanto mais gente... Melhor! Melhor né? Vamos se divertir? Vamos! Piscina! 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 Esse muro aqui inteiro é de vocês! Valeu, valeu! Esse muro inteiro é de vocês! Vai, vai, vai! Bora, bora! Bora, anel! Vai, bicho, atu! Barulho! 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 Bicho, atu! Barulho! 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 Marcha, Léo! Marcha, Léo! Fique à vontade! Fique à vontade! É, molequeada! Nem fui eu! O que vocês estão fazendo aí agora? E aí, Léo? E aí, Léo? Mano, não fui eu que escrevi! Léo! Beleza! Mano do céu! Vai botar! Legal o céu aí! Ó, o Boquinha tá fazendo uma arte aqui! Mas grava por sempre mesmo! Ele não tá gravando! Mano, pode fichar! Dano, mas não é uma boa ideia eu colocar o meu nome na parede! Então, por que vocês têm isso? Não é boa! Eu tava com o do Boquinha! Mas olha o do Boquinha, que nervoso! Olha o do Boquinha! Boquinha grafiteiro, ó! Olha o Brian mesmo, hein, Boca! O que você tem? O que você tem? O que você tem? Fiquem à vontade aí, Dano! O que você tá achando? Hehehehe! Tirem, você para, Tirem? Tirem! Você vê que da hora? Pô, você tá ficando nervoso! Nossa, ficou top! Olha aqui! Rapaziada, eu já fiz na maldade, já vou ficar quietinho, sabe por quê? Eu sei que vai dar merda! Ah, eu também acho, hein! Tá estranho isso aqui, hein! Rapaziada, vai esperar! Vamos, vamos! Mentira! Caralho! Estourando ele mesmo! Olha o Boto! Olha o Boto! Deixa comigo, máquina de derrubar inimigos! Se for yo, Kamee! Olha o Boto! Pra rar, tira! Tira-se tá-se, pata-se! Tira-se, pata-se! Pante-ca-cha, tum te vi! Pante-ca-cha tem-te vi! Pante-ca-cha tem-te vi! O que é isso? Foi eu vo eu vo eu vo eu foi foi foi... Foi eu vo eu vo eu foi... Volta a volta! 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 Volta a volta! Volta! Volta a volta! Volta a volta! Esse bode aqui tem muito efeito! Vai, vai, vai! Caralho mano, o Renato chegou! Vai, abaixa! Todo mundo lá! Vamos! 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 Vai! Todo mundo lá! Vai, 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 vai Fudeu, fudeu Caralho Vamos avançar o outro Vamos avançar o outro Nossa, senhor Já falei pro Bruno Já falei pro Bruno Já falei pro Bruno Vai, tá Casa aqui de vocês Aqui? De novo viado O Bruno que chamou O Bruno que chamou todo mundo